Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, jogo contra o Santos no sábado, reencontro com o Paulo Turra e o Atlético deve ir com o time misto, é pelo menos a expectativa, nenhuma informação, mas a expectativa levando em consideração que terça-feira tem uma grande decisão pela Libertadores, então não faz sentido você sufocar os jogadores e botar os principais nomes em mais uma viagem, ver quem está melhor condicionado fisicamente depois da viagem para a altitude e escolher pensando nesse confronto contra o Santos, confronto importante de Campeonato Brasileiro, na última rodada a gente já perdeu a oportunidade de entrar no G4, saímos do G6, então é um Atlético que vive esse campeonato de muita oscilação, tudo que não pode acontecer é ele se afastar desse grupo principal que eu acho que está ganhando cada vez mais forma. E nesse mistão que vai enfrentar o Santos, pensando assim no que a gente precisa contra o Bolívar nas situações do elenco do Atlético, nas situações de temporada, eu estou esperando um Zapeli titular, eu estou esperando um Zapeli titular, acho que o Vitor Bueno deve ser titular no jogo contra o Bolívar, acho que a gente vai precisar da bola parada do Vitor Bueno, acho que a gente vai precisar dos chutes de longe do Vitor Bueno, acho que a gente vai precisar desse lado artilheiro, se eu não me engano já são 8 gols na temporada, e do lado das assistências também, já são 7, 15 participações em gols na temporada, é realmente muito expressiva a temporada do Vitor Bueno, então sobra nessa concorrência direta para que o Zapeli possa vir a ser titular, o Vidal vem de uma sequência, já não acredito que vá para o jogo. O que esperar do Zapeli nesse primeiro momento, eu até botei aí a magia, vai estar na hora da magia, vai começar a magia, às vezes eu me empolgo um pouco com o Zapeli, porque eu sei que é um garoto que tem um teto enorme, eu sei que é um garoto que tem um teto gigantesco, a possibilidade de crescer muito, 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 muito com a camisa do Atlético, e assim, às vezes eu me empolgo. Mas assim como Wesley Carvalho, eu acho que a gente tem que estar preparado para entender que o Zapeli é uma contratação de médio e longo prazo, entender que o Zapeli é uma contratação, talvez não para agora, mas talvez daqui a seis meses, daqui a um ano, e acho que a gente tem um exemplo muito claro em relação a isso que é o Canob. Sei que o Canob ainda tem muitos cornetas, sei que o Canob ainda tem muitos questionadores em relação ao futebol dele, mas eu, pelo menos, acho que a temporada que o Canob faz é constante, a temporada que o Canob faz é eficiente, a temporada que o Canob faz é o que a gente esperava, é pelo menos o que eu esperava. Eu não esperava nada muito além do que o Canob está sendo, não. Por exemplo, contra o Bolívar, um jogo onde a gente cria pouco, constrói pouco, mas o Canob está sempre produzindo algo. A nossa melhor chance, além do gol, é uma chance produzida pelo Canob, que toca no Vidal, passa em profundidade e recebe. Então, acho que é um ensinamento muito importante para a gente ter em relação ao Zapeli. um garoto que está chegando no nível de competitividade maior e ele pode surpreender a gente também. Eu acho que o primeiro grande teste do Zapeli, assim como de qualquer jogador, é em relação ao tempo de adaptação. Qual vai ser o tempo de adaptação do Zapeli? Ele vai dar uma resposta de imediato? Ele vai dar uma resposta mais longa a longo prazo? Ele vai dar uma resposta de oscilações? Vai bem num jogo? Vai mal no outro? Então, acho que a gente tem que ter muita paciência. Se a torcida esperar um Zapeli impactando o futebol brasileiro de primeira, cara, provavelmente a torcida vai se frustrar e vai criar um clima péssimo em relação a um jogador muito talentoso. Para muitos, o melhor jogador do futebol brasileiro é Jorge André Rascaeta. Jorge André Rascaeta chegou em 2014 no Cruzeiro. Jorge André Rascaeta vai ganhar seu primeiro grande título pelo Cruzeiro. Não, ele chega em 2015 pelo Cruzeiro. Ele vai ganhar seu primeiro grande título pelo Cruzeiro em 2017. Aí, ganha 18, ganha 19, ganha 20, ganha 22. Então, assim, o próprio Arrascaeta, ele precisou desse tempo. Não precisa nem olhar só para o Canobio, se você tem dúvidas em relação ao Canobio. Acho que esse é o primeiro ponto relacionado ao Zapeli. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Utilizando o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus e me ajuda muito a convencer o meu patrão lá na KTO, que vale a pena apostar no canal 3 pontos, me patrocinar. Eu tenho reunião esse dia com a KTO, quero ver se os caras vão me dar esporro, vão elogiar que a gente melhorou. Então, eu conto muito com a comunidade 3 pontos para a gente bater recorde entre os canais do Paraná com a maior comunidade que foi lá e se associou na KTO. Beleza? Seguinte, rapaziada. Vamos seguir falando do Zapeli, que acho que tem bastante coisa para falar agora sobre o que esperar dele em campo, posicionamento e tudo mais. Eu acho que o Zapeli tem um desafio muito interessante, que é voltar a trazer o jogo do Atlético para o meio. Porque desde que o Wesley chegou, eu vejo o Atlético produzindo muito mais pelos lados. Se tu para para pensar, qual é o meio campo que talvez tenha se sentido mais à vontade desde que o Wesley chegou? Se você não está se tocando, é o Christian. Por quê? Porque o Christian, em vários momentos, ele inverte com o Canobio para ser esse cara da amplitude, para ser esse cara mais aberto. O jogo do Wesley passa muito por ala direita, ala esquerda. Tanto que o Madison, por exemplo, é um cara que vem crescendo. O Kelvin é um cara que vem crescendo. Christian e Canobio, pela ala esquerda, vêm crescendo. Então, voltar a trazer o jogo do Atlético para dentro é algo que a gente via muito com turra, mas eu não acho nem que era uma opção do Torre. Eu acho que era a falta de capacidade de criar um jogo coletivo, ele ia atrás das individualidades. Aí, naturalmente, o Tenor se destacava, naturalmente, o Bueno se destacava. Mas, nesse jogo mais coletivo que a gente tem com o Wesley, ou o Zappelli busca esse jogo para trazer para o meio e ele poder distribuir, até para conectar com os dois alas, tanto esquerdo quanto direito, ou o Zappelli vai abrir o suficiente para jogar bem aberto e acredito que o ala esquerda nesse jogo seja o Coelho. Então, a gente vai ter uma dobradinha todo momento de Zappelli e Coelho, os dois interagindo, com o Zappelli sendo o arco para o Coelho correr. E acho que pode dar muito certo. Acho que é uma troca ali de dois jogadores argentinos que pode funcionar bastante. O Zappelli sendo esse cara mais cerebral, botando não só o Coelho, mas o Pablo em profundidade, do outro lado o Madison em profundidade, não sei qual escalação que o Atlético vai entrar. Estou tentando ter uma ideia aqui na cabeça em relação ao que eu acredito ser esse time B do Atlético, ser esse time mais reserva com algumas peças que transitam entre o time titular e o time reserva. Então, acho que ele vai ter essa missão de fazer a bola passar por ele. A bola não vai procurar ele. O próprio Vitor Bueno, muita gente fala que caiu de rendimento, acho que tem um pouco a ver, porque o time cada vez usa mais os lados e usa menos por dentro com o VB. O VB, querendo ou não, ele participa de lances quando ele se aproxima mais do lado. A participação do Vitor Bueno, por exemplo, contra o Cruzeiro, foi a bola que ele bota no Madison lá do outro lado, o Madison cabeceia para dentro e o Pablo perde o gol, sabe? É uma bola que ele faz o pivô da bola vindo do Madison também para o Canoves chegar batendo. Então, o Vitor Bueno, ele está começando a perceber que ele vai ter que se movimentar para os lados para que ele possa criar. E o Zappelli, acho que ele precisa pegar esse movimento, precisa ser dinâmico, não dá para se resumir a uma parte do campo. E acho que a movimentação vai fazer muita diferença se o Zappelli vai conseguir impactar positivamente ou não nesse primeiro momento, sabe? Acho que o Zappelli impactando positivamente vai muito desse inconformismo. Se ele se limitar a uma zona do campo, eu acho que ele vai se autoatrapalhar, podemos dizer assim. Então, precisa de dinâmica para a bola ir até ele e ele ir até a bola. Precisa acontecer esse encontro. No Belgrano, o time procurava muito ele. E acho que parte da adaptação é como ele se encaixava no Belgrano e como ele se encaixa no Atlético. Lá ele era o dono do time. Aqui, querendo ou não, mesmo sabendo que ele tem muita qualidade, a tendência é que ele seja mais um do time. Então, acho que tem essa diferença e nessas diferenças que a gente entende qual é qual ali em relação ao Zappelli. mas eu estou na expectativa. Acho que pode ajudar, acho que pode trazer esse lado mais criativo, acho que pode trazer esse lado de construção, de um cara com bola longa, bola curta, fazer a bola ficar mais no pé do Atlético, buscar que o Atlético tenha algum tipo de domínio na Vila, esfria o jogo do Santos. O jogo do Santos é muito corrido, principalmente se o Turra escalar o Mendoza. Então, acho que vai ser uma peça importante. mas, todas essas ressalvas e a gente tem muito pouco para falar do Zappelli, acho que o Zappelli participou de uma ou duas jogadas contra o Cruzeiro, realmente muito pouco. A gente vai ter a primeira demonstração até pensando no jogo contra o Bolívar. Imagina, se o Zappelli arrebentar, acho que pode funcionar muito bem que ele nos ajude contra o Bolívar. Pelo menos é a minha ideia. Valeu, pessoal? Tamo junto. Vamos para cima, zapa!